Música Durante uma visita especial a Catanduva, o diretor técnico da CDHU, que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, o engenheiro João Abucáter Neto, apresentou a Casa Modelo à imprensa. Para que serve a Casa Modelo? É uma referência, porque a população precisa cobrar para as outras ficarem melhor que essa. Isso daqui é o mínimo, e eu não estou satisfeito com o mínimo, eu quero o melhor. Construídas em forma de mutirão, as 643 residências localizadas no conjunto habitacional M, deverão ser entregues até o final deste ano. Segundo Abucáter, todas as residências terão projeto paisagístico na fachada, além de aquecedor solar. A casa está bem feita, nós vamos colocar, estamos colocando piso, fogo, vamos colocar aquecedor solar em todas as casas, para trazer economia para a população. E vamos cuidar bem da grama, das contenções de talude, enfim, cuidar para fazer bem feito e entregar no Natal. Nós queremos que as famílias passem o Natal em casa. A obra é do governo do estado. Ao todo, são construídas mais de 60 mil casas populares em todo o estado de São Paulo, que devem ser entregues ainda este ano. Em Catanduva, cada casa custa em média 30 mil reais e o terreno foi doado pela prefeitura. Nós temos 60 mil casas em construção, o governador José Serra, agora afastado, deu essa determinação, o gol de Mansumil, está pedindo para acelerar, para que as metas de governo sejam cumpridas. E as metas de governo foram feitas para beneficiar a população. O engenheiro ressaltou que deve voltar a Catanduva ainda este ano para entregar escrituras a 400 famílias que moram em áreas irregulares. Então, ainda este ano, nós vamos estar vindo também aqui para entregar essas 400 escrituras, que é tão importante quanto entregar uma casa. Quando você entrega a casa, ela tem que estar regularizada. Se você hoje mora numa casa não regular, você não é o dono. Você está na posse, mas não tem a propriedade. A regularização vai dar propriedade para essas famílias. É um programa muito importante e é mais um ganho aqui para a cidade.